Este é o Xiaomi Redmi Note 11 e este é o Samsung que pode competir com ele, A32 5G. Com o novo Redmi Note 11, a Xiaomi esmaga a Samsung, excepto num ou outro ponto, vem comigo ver o que falo. Temos cerca de 200 euros e temos que comprar um smartphone. A maioria das pessoas pensa em duas marcas, Xiaomi e Samsung. Há quem pense só em Samsung, se for o teu caso devias mesmo ver este vídeo. Logo para começar a Samsung tem aqui um problema, a Xiaomi vende um smartphone cerca de 30% mais barato, por volta dos 200 euros. Como foi acabado de lançar, às vezes o preço pode estar um pouco mais alto, para já. Mas algumas lojas como por exemplo a Mi Store oferecem uns Buds para compensar... Já se cai! Mas algumas lojas como a Mi Store oferecem uns Buds, mesmo assim mais barato que o Samsung. O unboxing ainda tem a experiência deste Xiaomi é melhor, vem com o melhor carregador, vem já com uma capa... E esta caixa da Samsung é mesmo muito arranhosa, era para isto. Não é por aí, a caixa pouco interessa e a capa também é barata. Pior do que isso, se Samsung por um lado oferece 5G por mais cerca de 30%, A Xiaomi oferece um processador melhor, com melhor performance, um carregamento mais rápido, um ecrã melhor, AMOLED com 90Hz de taxa de refrescamento, um som melhor, estéreo com duas colunas. No Samsung, pior ecrã, com pior taxa de refrescamento, pior processador, só mono, só uma coluna... Não, eu fico com o Xiaomi. O design é gosto freguês, eu prefiro o Xiaomi, é mais premium, mais leve, mais fino, mais pequeno e as molduras do ecrã menores, mais... No caso do Xiaomi tens ainda um sensor de infravermelhos para servir de controle remoto, por exemplo, de uma televisão. O desbloqueio por impressões digitais é no botão de ligar, nos dois casos... O desbloqueio do ecrã por impressões digitais é no botão de ligar, nos dois casos... Mas fica comigo, a história não termina aqui, temos aqui uns contratempos do lado da Xiaomi... Se quiserem comprar este equipamento, vou deixar o link na descrição... Frutas... Cuidado, há duas versões globais, uma delas não tem NFC, a outra tem, como podes ver aqui na caixa. Vou deixar o link na descrição, onde podes comprar esta versão com NFC, numa loja em Portugal, mistoreportugal.pt... Por isso, cuidado, podes ter uma versão global que é mais barata, mas não tem NFC. E tem a oferta dos Buds 3 Lite, que tem um valor de, deixa eu ver, 34,99€. Eles têm também lojas físicas por todo o país, se quiseres ir ver o equipamento na loja. A balança está a pender, claramente, para a Xiaomi, mas há um ponto que pode equilibrar a balança. Ambos têm quatro câmaras, em que duas delas estão cá quase só para enfeitar, marketing... A de profundidade... A de macro quase mais vale a pena tirar uma foto normal, com sensor normal e ampliar... Vamos então falar das duas mais importantes e da minha desilusão... Que é... Vamos falar da normal e da ultra grande-angular, mas fiquem comigo até ao fim, porque pode haver um remédio para o problema que vamos ver. Com boa luz são maravilhosos os dois, com a câmera principal, preferência para o Samsung, com o melhor HDR. A ultra grande-angular não tem muita resolução e a qualidade é ok, mas boa para o preço. Prefiro os resultados da Samsung, não por muito, mais uma vez o HDR está mais bem conseguido no Samsung. Com pouca luz não há milagres e por este preço é normal, sofrem os dois um pouco. As pessoas podem ficar um pouco iludidas com estes grandes números de 50 megapixels de câmera, mas isso pouco interessa. Na realidade o Samsung tira excelentes fotos para o preço que custa e o Xiaomi nem por isso. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Não há volta a dar, o Samsung é melhor. Menos ruído, menos arrasto, mais nitidez. O Xiaomi para criar uma imagem super clara por vezes exagera e torna as partes escuras demasiado claras. Cheias de grão e com pouca nitidez, as cores são horríveis. Nem sempre isto acontece, mas acontece e eu tenho que falar nisto. Em defesa do Xiaomi é preciso estar mesmo muito pouca luz para ter estes problemas. Por exemplo, nesta foto de noite e na minha cara até prefiro o Xiaomi. Fico mais favorecido no Xiaomi. Na ultra grande angular mais vale a pena afastar-te um pouco para trás e tiras a foto com a câmera normal. Não foram feitos para tirar fotos com pouca luz com a ultra grande angular, estes dois. Subscreve o canal se quiseres habilitar-te a ganhar um smartphone como este. Basta estar inscrito no canal. Para mais pormenores, subscreve e lê a descrição neste vídeo. Então e agora? A Xiaomi esmaga a Samsung. Mas agora temos um show de novo. Toto, olha o computador. Posso? Então e agora? A Xiaomi esmaga em termos de hardware, o Samsung, como já vimos, mas a Samsung esmaga em fotos. Muita gente fica baralhada e a mim custa muito dar a vitória ao Samsung porque eu sei que a Xiaomi é capaz de muito melhor com este hardware e que o equipamento é realmente muito melhor que o da Samsung. Há uma seleção. E instalei uma app que é Gcam. E voilà! Tudo muda e as fotos são agora espetaculares com pouca luz. Que diferença! Supera até o Samsung em muitos casos. Viram? É tudo uma diferença de software. O hardware não mudou, as lentes não mudaram, são as mesmas e é uma diferença enorme. Agora, no cinema, será que se vê alguma coisa? Não se vê nada. Não se vê nada. Não se vê nada. 4K, deixa eu ver se fica melhor. Não. Não? Não. 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 Agora, com o Gcam, já tem... Olá, tudo bem? Carmelhos... A minha desilisão com as fotos continua no departamento de vídeo. Para começar com o Xiaomi não temos a possibilidade de filmar em Ultra HD? 4K, como temos no caso do Samsung. Pior, o Note 10, modelo anterior, tem 4K. O Note 10 nem pode vir a receber com atualizações, porque o processador não suporta. Ok, para mim não é grave, o 1080p pode ser no global melhor que um 4K que não seja muito bom. Por exemplo, neste caso o Samsung tem 4K, mas não tem estabilização, a 4K. Mas há aí outro problema, a 1080p no Note 11 não temos 60 frames por segundo. O Note 10 do ano passado tinha, mas neste caso o Samsung não tira proveito disso e também não tem os 60 frames por segundo, por isso não fica atrás, o Xiaomi neste caso. Quando comecei a filmar com o Note 11 a qualidade de imagem estava má e não havia sequer estabilização. Agora tudo mudou com uma atualização, temos estabilização e com boa luz temos boa qualidade de imagem para o preço, a par do Samsung. Por isso podemos esperar mais atualizações por parte da Xiaomi que venham a resolver alguns problemas que eu vou falando. O smartphone acabou de sair, o Samsung tende a ter uma imagem mais clara, mas não necessariamente melhor. Mas se passarmos para pouca luz, aí as coisas complicam-se para estes dois. Não há milagres com este preço, com pouca luz, para os dois casos, a estabilização estraga um pouco a imagem, arrasta muito as luzes. Mas filmagens quieto, no mesmo lugar, os resultados são bons para esta faixa de preço. Preferi a qualidade do Samsung, mesmo assim. Mais uma vez a solução é a mesma para o caso do Note. Com a app, o Note tem uma qualidade melhor. Isto tudo é app da Gcam, não é uma desculpa para o Xiaomi ganhar. E na realidade o Samsung é melhor para tirar fotos e fazer vídeos. Eu acredito que a Xiaomi pode vir a resolver estes problemas com atualizações, mas neste momento não podemos estar à espera disso para decidir qual comprar. E muita gente vai querer comprar o Xiaomi porque é um smartphone melhor, tem melhor hardware. Então é bom saber que não vamos comprometer a qualidade das fotos e dos vídeos, basta instalarmos esta aplicação. Por isso e para já, se decidires comprar o Note 11, eu aconselho a instalar esta aplicação, a Gcam. Há muitos vídeos no YouTube a explicar como é que podes fazer isto. Em termos de câmera selfie, é muito bom nos dois casos. A Samsung é mais angular, tem uma captação de imagem mais abrangente, mas gosto mais de ver a minha cara no Xiaomi. A Samsung deforma um pouco mais a cara, com pouca luz a Samsung é um pouco melhor, sofre menos. E conseguem os dois filmar a 1080p com 30 frames por segundo e com uma boa estabilização de imagem. Para mim, neste momento, a Samsung não tem equipamento à altura do Xiaomi. A Xiaomi tem um equipamento mais completo, no entanto a Samsung tem melhores resultados para filmar... A Xiaomi tem um equipamento mais completo, a Samsung tira melhores fotos, filma melhor e tem 5G. Eu, pessoalmente, ia para o Redmi Note 11. Eu ia para o Note 11 e remediava esta questão das filmagens e fotografia com a aplicação. Tenho aqui instalado e quando quero tirar fotografias e vídeos com pouca luz, clico aqui. Não é uma solução perfeita, mas eu realmente gosto mais do equipamento da Xiaomi. Eu quero o melhor ecrã, os 90 Hz no ecrã, o som estéreo, mas nem toda a gente pensa assim. Há muitos fãs da Samsung, diz-me o que é que tu preferes, vamos falar nos comentários. Muito obrigado por escolheres passar este tempo comigo. Dá um like, subscreve o canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.